Uma coisa que vocês não sabiam sobre mim Eu sou o irmão perdido do Boyfriend que veio lá de Chernobyl Pois é, isso explica muita coisa né Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um mod fantástico e inédito aqui de Friday Night Funkin' Desta vez mostrando aqui uma semana junto com o nosso querido irmão mais velho Pois é senhoras e senhores, o Boyfriend de fato tem um irmão Já não bastasse aquela família inteira insana que ele tem, tá ligado? Aquela mãe linda, aquele pai rockstar, aquela irmã que é a Hatsune Miku Que é uma robô que fica cantando que nem louca, tá ligado? Agora temos aqui o suposto irmão mais velho do Boyfriend Que eu honestamente não sei porque que ele tá dando as caras aqui, tá ligado? Eu tentei não pegar absolutamente nada a respeito desse mod aqui Para que eu fosse impressionado assim como vocês também E bom galera, eu não tenho muito mais o que complementar além disso, tá ligado? Então sem mais delongas, bora partir direto pro que interessa, tá ligado? Então já deixa o seu like nesse vídeo aqui Pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal E também se inscreve aqui se você ainda não está inscrito Pra não ficar de fora de nenhuma novidade Porque aqui você sabe que trazemos vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funkin' Dito isso senhoras e senhores Eu preciso pentear esse meu cabelinho lindo de morrer Só que primeiro vamos ver esse mod aqui Porque eu tô bem curioso pra isso Então, bora lá Ué, eu abri a versão errada do jogo, velho Cara, eu achei que tinha aberto a versão pra adulto, velho Abri a versão Kids do bagulho Porque tá escrito Friday Night Funkin' BB Brincadeiras idiotas à parte, galera Estamos aqui na tela de título do game, tá? E dá pra ver aqui que já tem uma diferença bem absurda aqui Na qualidade gráfica, nesse quesito especificamente Porque, cara, tá muito bonito esse trampo de arte, velho Olha que coisa fofa, velho Inclusive, o irmão mais velho Bem parecido comigo, diga-se de passagem, tá ligado? Inclusive, tem até uma pinta aqui Que não dá pra ver por causa da barba Foda-se, tá ligado? Eu não vou ficar falando muita coisa Mas, cara, já tá bem bonito isso aqui E parece que o bagulho é bem promissor, tá ligado? É, basicamente, o que que acontece aqui Esse jogo, ele abre automaticamente em full screen Então, meio que eu tô tendo que jogar ele no outro monitor Se eu estiver olhando pro outro lado aqui Como eu normalmente olho pra esse Eu vou estar olhando pra esse Porque ele tá abrindo nesse, tá ligado? Eu posso deixar em modo janela Mas eu tentei fazer alguns testes E ele tava, tipo, pulando a abertura Mô, bizarro, tá ligado? Mas, enfim Isso não importa O que importa é que a gente tá aqui No game, tá ligado? Tá funcionando perfeitamente Já tem uma arte bem fofa de fundo aqui No caso do boyfriend O irmão mais velho dele, tá ligado? Deu pra ver que eles respeitaram bastante A identidade genética dos dois, né? Os dois realmente parecem irmãos Diferente de mim Que não pareça nada com o boyfriend, tá ligado? Bom, vamos entrar aqui direto no story mode, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver o que que podemos esperar Ok, tem todas as semanas Ah, tem a semana epílago Olha que bonito, velho Amor de irmãos Olha que coisa bonita, né? Bom, aqui temos quatro músicas Como, em vez dos tradicionais Três músicas aqui, tá ligado? Temos aqui Família Obonds Que seria meio que Laços familiares A tradução, tá ligado? Sempre aqui Que é a segunda música A terceira é Memórias Né? Lembranças E a quarta é Mágua Hard Day Hard Day seria Mágua Basicamente a tradução, né? E o ícone dele lá Tá com o irmão do boyfriend Com uma espécie de cicatriz No rosto Não sei explicar exatamente O que é isso Mas, ó Pelos nomes das músicas Parece que isso aqui vai ser Uma parada meio emocionante Tá ligado? Eu esperava uma parada Mais na zoeira e tal Sei lá Tipo o irmão mais velho do Edu Do Edu, tá ligado? Que fica fazendo bullying Com o moleque, velho Então Mas parece que isso aqui Vai ser mais Sentimental Eu acho Não tenho certeza, tá ligado? Mas enfim Vamos então no hard E eu quero muito ver O que vai acontecer aqui, tá ligado? Parece que vai ser Uma parada bem interessante Cara, se o tampo Eita, caralho Tem cutscene Ah, tá É cutscene Ah, mas dá pra ver o fundo Que é uma cutscene, tá ligado? Bip, porra Bip, caralho Ó, a musiquinha Oxe, é o Sonic que tá dublando ele? Caralho Mano, a voz é igualzinha Do dublador do Sonic, tá ligado? É igualzinha, mano Mano, é o Sonic É o Sonic, foda-se O irmão mais velho é o Sonic Vamos lá, então É... Eu vou deixar, tipo O trabalho de voz ser executado por si só E eu vou ler depois e traduzir, tá? Bem, olha só quem é O pequeno Kit Como está indo, irmão? Quem? Ainda com a menina de cabelo vermelho Que eu continuo ouvindo? Cara, olha essa cidade No fundo Que coisa linda, velho As cores A iluminação A parada mais noturna Cara, bem atmosférica Isso aqui Tá muito bonito, tá ligado? Ou... Você já superou e precisa de mais umas dicas do seu irmão mais velho Cara, adorei É legal que ele tá com uma roupa preta Ficou bem bonito Se a minha roupa fosse preta, seria basicamente ele Só que o meu boné teria que ser ao contrário Na verdade, meu boné Tinha que ter o bagulho Deixa eu trocar aqui Só pelo ruim Só pra ficar mais filial Aqui, pronto Tá lindinho Agora eu sou o irmão mais velho Pronto Troquei o boné, foda-se Bim, ps, que, bop, ps, que, de, bop Ele não tem dublagem, né? Imagino por quê? Vamos lá, cara Eu sei como você é com garotas Ah, qual é, cara? Eu sei como você é com garotas Quando você está perdidamente apaixonado por uma garota É bem difícil fazer você mudar a sua mente Então, o que é com o encontro? Você me esquece? Já me esquece? Bate-se, hein? Caramba Na última vez que fizemos isso Eu literalmente me matou Espero que não seja É, literalmente É meio foda, né? Mas, enfim Uma batalha de rap Merda Da última vez que fizemos isso Eu literalmente fui morto Meu coração ainda tem a sua... Ainda mostra Tipo Algumas paradas Daquela Foda-se Peraí, ele Ele tá morto? Ele tá vendo? Ei, ei Não me dê aquela preocupada Olha, eu tô bem Ok Parece que ele tá bem Espero que ele não esteja morto Igual o Garcel, tá ligado? Ei, ei Não me olhe com essa cara de preocupado Eu estou bem Ainda Um pequeno dor de coração Não vai me parar Eu ainda preciso achar o pai da sua namorada e agradecê-lo por me salvar aquele dia O quê? Será que isso é referência a algum outro mod que eu não tô sabendo, velho? Não sei Mas dá pra ver que o pai dela não é tão ruim assim Filho da puta sou eu que tô pegando a filha dela Dele De qualquer maneira, mostra aí o que você tem Ou você vai se acovardar Bipskibopskibubum Ok Nice, começou Caralho, olha a iluminação, velho Parece aquele mod lá do RT Do RTX, do Friday Night Funk Tomei um sustinho aqui Olha Cara, é uma mudança sutis de iluminação Um degradêzinho aqui, pá, tá ligado? Faz toda a diferença, velho Mas olha a identidade, que da hora Apareceu um rádio lá atrás do nada, velho Vamos lá Bota pra fuder, irmão Voz grossa, hein? Voz grossa em Sonic.ez Eu gostei do logo dele, tá ligado? Eu não entendi exatamente esse logo É um símbolo de masculino, feminino Que tá cortado, tá ligado? Não entendi muito bem, mas enfim Super machista opressor world Nossa, tô errando umas notas muito imbecil Só que agora, tipo, tá saindo Parece que tá saindo dele Ele que tá falando Ó Ô, louco, velho Tá falando comigo? No meio da música, assim? Eu achei que tava saindo dele Os bagulhos de sucks Cheats, caralho Todo mundo Mas tá saindo do rádio Mas a namorada não tá aqui pra ficar Tirando minha atenção Já dá pra ver que isso aqui é uma parada Bem mais pessoal, tá ligado? Porque só tá nóis aqui E a atmosfera tá bem Acolhedora, por assim dizer E a música tá bem Tá bem bacana também Vamos ouvir mais, tá ligado? Não posso julgar pelo comecinho Da primeira música Valeu, meu nobre Obrigado pelo elogio Ó, tá começando a pegar ritmo Começou umas batidas a mais Vou fazer seu coração palpitar de novo Seu arrombadinho Que da hora Não sei como eu consegui tão bem No mod do Loki, tá ligado? Eu tô errando umas notas imbecil aqui Nesse que tá mais lento Ah, agora eu peguei o ritmo Tinha esquecido como é que joga Friday Night Funk Agora eu lembrei Tá, gostei bastante dessa música Tá ligado? Ela tem um ritmo bacana É uma música aterrorizantemente rápida Bem relaxante, ó Linda Atmosfera Top Tá me lembrando até o jogo do Jack Chan De PS1 Que tem uma atmosfera bem parecida com isso aqui Massa, massa Da hora Isso é um piercing que ele tem Ou é uma pinta, velho? Não sei Deve ser um piercing Ou uma pinta Ou talvez um piercing Pode ser uma mistura dos olhos Pode ser um piercing na pinta Aí vai ficar style pra caralho Maravilha, cara Você ainda tem algumas barras Para ser rostoso Maravilha, cara Você realmente arrebentou Apesar de estar bem, tipo Enferrujado, tá ligado? Você finalmente conseguiu dar um nó na minha língua Eu nunca achei que eu veria esse dia Parece que essa garota sua Motivou você a melhorar muito Eu tô começando a entender Por que você queria me ver Bip Chega de jogos, então Vamos ver o que você realmente tem aí Talvez você consiga me derrotar Sem mais se segurar 3, 2, 1, go Ué, trocou? Sou eu? Eita, porra, sou eu? Trocou? Peraí, peraí Deixa eu fazer uma coisa que vocês reclamaram Ah, eles mudaram, é legal Caraca, tem até voz no Game Over, velho Bonitinho, mano Da hora Dá pra ver que realmente É, só que a bolinha dele não fica piscando, né No caso, é só o coração dele Ô dó Ô dó, namorado mais velho Gostei, gostei, gostei O que eu falei pra vocês Eu tenho que parar de esquecer dessa porra Dessa salada de Game Over Tem uma salada de Game Over muito bacana Que eu preciso sempre parar pra ver Eu já perdi algumas, eu sei, tá ligado Especialmente no molde do Chaves Mas enfim Ai, tava coçando minha mão Caraca, que da hora Agora a gente Então o bagulho Ele vai revezando entre um e outro Que massa isso, cara Muito legal Eita Ah, então agora Eu que vou comandar a música Tá ligado Porque normalmente é o seu oponente Que canta primeiro E aí você depois replica o que ele canta Agora eu vou cantar Chupa essa, velho Da hora Vai ser um desafio a mais aqui Porque eu não sei que nota que vai vir Vamos lá E essa aqui não dá pra massacrar setas Tá ligado Então eu tô tendo que narrar isso aqui Se fudeu, boyfriend Se fudeu, irmão Quem perder lava a louça, velho Bora E aquele fundo todo coloridinho Tá muito bonito, cara Tá muito bonito Perceba que Thanks Muito obrigado Não, obrigado o caralho Eu que tô elogiando, porra Tá bom não, tá bom não Tem que melhorar mais Cara, as cores no fundo Tão deixando isso muito bonitinho Tá ligado Tá muito bacana Não junta muita nota Ficou bugado Eu acho que tem mais duas músicas ainda Bastante coisa nesse mod O mod grande gostou Do jeito que o pai gosta aqui Por enquanto eu tô me indo bem Uou Cala a boca, Gabs Agora a minha língua vai ficar com um nó mesmo Até três Nossa, que música da hora, velho Parece uma música de programa da Eliana Com Com Uma música top Por que eu tô com um chicote do lado da minha calça aí Boa Obrigado É que eu tô zulusando Merda Que hora pro zulusso vir, né Vamos lá Tudo bem, tudo bem Ah Tudo bem, tudo bem Apesar de eu odiar dizer isso Você pode estar no meu nível Chega no meu nível, meu nobre Chega no meu nível Bips, que bobo Mas e aí, pelo menos eu não preciso me preocupar em manter relacionamentos e garotas A noite, as estrelas e meu pequeno irmão para me manter ainda Que fofo Eu tenho a noite, as estrelas e meu pequeno irmão para me manter ainda Próxima música, vamos lá Bip O que? Você já está preocupado comigo? Já está preocupado comigo? Vamos, cara A gente só fez duas músicas Meu coração pode aguentar isso Como se eu estou me desculpando de uma batalha de rap com você Só pra falar uma coisa Se alguém tiver com a intenção, inclusive aí, sou legal Ou alguém aí que estiver interessado em fazer uma tradução PTBX Se quiser uma dublagem Pode chamar que nós faz, tá ligado? Irmão mais velho É nóis, tá ligado? Trampo de dublagem 0 barra 100 Tá ligado? Maravilhoso, velho Maravilhoso Pera aí, eu meio que me xin... Ah, foda-se também Ah Ah, até parece que eu vou me afastar de uma batalha de rap com você Vamos, fucking, ir Fucking, ir Vamos, fucking, ir E voltou pra mim Voltou pro meu comando Lascastes, mano Bota pra foder, vai, irmão Gostei do sapato dele também Muito bonito, velho Muito bonito Vamos sentir a música Eu não gosto de onde esse mod tá indo, tá ligado? Eu não gosto, velho Vai que ele morre no final Eu vou ficar muito triste, velho Porque eu tô gostando dele Bora Bora Bora, Eminem Cara, é música boa Música gostosa Lofi total, velho Lofi feelings Pelo menos dá pra ver que esse mod é bem pé no chão, tá ligado? Dá pra ver que o personagem vai virar um demônio no final, tá ligado? É só uma parada bem... Bem pessoal mesmo Gostei pra caralho disso Tem coração nesse mod Eu gosto dos mods que tem coração, tá ligado? E eu não tô falando coração, quando você morre aparece o coração não, tá ligado? Não é isso O mod ele foi feito com amor Dá pra perceber isso, tá ligado? Música Ai Quanta nota, velho Não achei que uma chuva de nota Música Nossa, muito gostosa essas músicas Essa aqui, especialmente, tá sendo a que eu mais tô curtindo, tá ligado? Não dá nem vontade de ficar falando por cima, velho Até porque não tem mais muito o que comentar, tá ligado? Eu só quero apreciar a música mesmo Muito boa, velho Ah! Travou! Travou por um segundo aqui, velho Caraca Trapassa, hein? Irmão mais velho, aqui é o meu jogo, velho Assim é fácil ganhar, né? Assim é fácil ganhar das batalhas contra o molecão aqui Contra o moleque escroto que eu sou, velho Porra, mano Respeita, velho Da hora, top Pianinho no fundo E a cada toque de piano, ele muda a câmera pra um personagem e depois pra outro Muito legal isso, velho Nice, galera Boa Bom, a próxima acredito que seja a última, né? Não sei se tem alguma música bônus que eu não sei Depois a gente vai ver no freeplay Merda 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 Você deve estar me sacaneando Merda Você deve estar me sacaneando Agora? Agora? Sério? Agora? Sério? Agora? Sério? Não é tão ruim, cara Não é tão ruim assim, cara Será que ele tem soco? Alguma coisa assim, velho Talvez vai parar um pouco Vai pro médico, filha da puta Eu ainda tenho... Uh... Eu não posso mais aguentar Eu não posso mais aguentar Eu vou pedir pra sair Pipe Pipe Coitado Coitado Vamos voltar pra música aqui Vamos ver o que vai acontecer Tá ligado? Apesar de eu estar bem... Bem preocupado, velho Ó, vou te dar uma vantagem, tá? Pra você começar bem Beleza? Cara, até a animação de erro Do boyfriend mudou, tá ligado? Dá pra ver que, tipo Ele claramente tá bem desconfortável Fazendo isso, velho Tadinho, mano Tadinho do irmão dele, né? O boyfriend tá... Tá ok Mas é estranho, né? Eu vejo essa cena, tipo Mano, parece que o boyfriend É menor de idade Parece que ele tem, sei lá 14, 15 anos, tá ligado? Eu não sei, mano A gente tem que lembrar Que ele tem 19 O irmão maior velho tem o quê? Tem 30 anos, velho? Sei lá Não sei pá Só tô jogando no ar, mesmo Vai lá, Ash Parece o boné do Ash Que ele tem, mano Vai lá Nossa É, ficou bem desconfortável a música Peraí, Ra... O nome da última música é Heartek, né? É porque, assim Eu pesquisei Eu significava que eu tava mágoa Será que significa outra coisa? Tipo Alguma coisa relacionada... É, faz sentido, né? Heart, alguma coisa Deve ser algum trocadalho Sei lá Enfim, foda-se É, faz sentido, né? Porque tem a ver, né? Porque ele tá mal do coração Do coração Do heart, né? É, faz sentido, né? Dá pra ver que a voz dele Tá meio trêmula Por conta das notas, né? Você percebe nos detalhes sutis Ele tá cantando duas... Ele tá cantando duas notas E eu tô cantando só uma Como se a voz dele Tivesse, tipo, meio que tremendo mesmo É um detalhe sutil, mas... Ah, bom trabalho, cara Eu tô cantando Você ganha Ih, pediu a rego Pediu a rego Falou que a gente não ia É, ele... Pediu a rego Pediu a rego Só se não morrer Que tá tudo bem, mano Confia Ó, ó, você ganhou Você ganhou Fica tranquilo Você ganhou Tá? Ganhou Ganhou Me faça até mais dó de você não, velho Puta que pariu, irmão Ah, puta que pariu Eu odeio que tá dando essas palpitadas agora Puta que pariu Eu odeio que tá dando essas palpitadas agora Ah, eu tenho que sentar, mano Ah, vem sentar comigo Eu preciso sentar, irmão Venha sentar comigo Ah, bom, você sabe Você pode ligar para o pai da sua namorada Se a merda A merda Em caso de você sabe Você pode ligar para o pai da sua namorada Se a merda Se a merda For pro ventilador Mas Eu acho que eu vou ficar bem Mas eu acho que eu vou ficar bem Isso nunca Nunca acaba bem Quando a pessoa fala isso Nunca acaba bem, mano Bip Cinco minutos depois Ah, tudo bem, cara Eu acho que estamos no clear Ok, passou, beleza Tudo bem, carinha Eu acho que já passou Estou me sentindo um pouco melhor Estou me sentindo um pouco melhor Desculpa te assustar lá, irmão Aquela noite foi assustadora Você sabe o quanto ela mexeu com a gente Você sabe Eu achei que você nunca iria visitar Sabe Eu achei que você nunca iria visitar Parte de mim achou que você iria também Parte de mim achou que você iria também Iria estar ocupado com a sua namorada Obrigado por fazer algum tempo só para mim, cara Como os velhos tempos Obrigado por... Cara, tá pegando esse monte Obrigado por... Obrigado por... Obrigado por... Tirar um tempinho para ficar comigo, cara Igual aos velhos tempos Bebop Claro, mano Eu vou pegar isso fácil Eu prometo Agora, vem aqui, pequeno homem É claro, irmão Eu vou pegar leve, eu prometo Agora, vem cá Eu amo você, Keith Ah, mano Como que eu tô meditando aqui Pra não bater, tá ligado? Ah, foda-se também, né? Eu te amo, Keith Mesmo que eu não diga com muita frequência Você sabe bem Se a merda ficar feia Você sabe que essa merda ficar feia Eu vou sempre estar do seu lado Eu vou sempre estar do seu lado É pra isso que a família tá aí Bebop Ah, tá ficando tarde Nós deveríamos ir pra casa Tá ficando tarde Nós deveríamos ir pra casa Vejo você depois, irmão E, hey Vejo você depois, irmão Talvez a gente possa ter um rematch Algum tempo Talvez a gente possa ter um rematch Algum tempo Talvez nós podemos ter uma revanche E ver quem canta melhor Boa noite, carinha Ai, que fofo, mano Acabou É isso Confesso que pegou um pouquinho, tá ligado? Pegou A parte do final pegou um pouquinho Pegou um pouquinho Mano Achei muito fofo esse mod Tá ligado? Achei muito fofo Me deixou bem preocupado Na real Tipo, os nomes Assim, tá ligado? Um mod bem sentimental Eu achei que ia ser algo Mais na zoeira e tal Mas foi bem É É isso, né? É isso Bom, senhoras e senhores Esse foi o mod do irmão mais velho Confesso que eu fiquei bem surpreso, tá ligado? Cheguei esperando uma coisa E saí completamente surpreso aí Porque é uma parada totalmente sentimental aqui Extremamente bem feita também Toda a questão da música Do trabalho artístico Isso eu já falei durante a gameplay Mas, cara É o que eu falei É o mod que tem alma, tá ligado? Que tem coração, mano E isso é o que importa, velho No final das contas Normalmente é sempre isso Que faz a diferença, tá ligado? Quando você vê que a pessoa Tem um propósito em fazer um mod Que ele te passa uma lição bonita No final, tá ligado? E definitivamente Com esse mod não foi diferente Achei muito bonito Muito fofo mesmo E, cara Na moral, velho Me emocionou Confesso pra vocês Fiquei emocionado E, cara Meus parabéns pra quem criou esse mod Foi maravilhoso Uma experiência muito boa E eu espero ver Esse personagem de volta Logo menos, tá ligado? Mas, enfim Senhoras e senhores Esse foi o mod do irmão mais velho E aí? O que vocês acharam? Vocês ficaram emocionados também? Vocês gostaram tanto quanto eu Então, não se esqueçam De comentar aí embaixo O que vocês acharam desse mod Deixem um like aí Pra fortalecer o nosso trabalho Aqui no canal Porque, afinal de contas São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscrevam no canal Se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Mas eu deixo uma última mensagem Aqui pra vocês, tá bom? Valorizem as pessoas Que estão do lado de vocês, tá ligado? Antes que seja tarde demais A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Enfim, galera Um beijo Valeu pra vocês Falou, até mais E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau